A gente tem que construir, as oportunidades não vão bater pra você porque você não tá fazendo nada, não vão bater se quiser. Mas o que eu vejo no teu caso, Pedro, não sei se você concorda, é o seguinte, você foi pra um lado diferente do que a maioria dos comunicadores desse universo pop. Você não tomou lado, não tomou partido e fazendo isso você, de certa forma, você deixa de ser agradável a certas marcas. Mas eu penso que no seu caso, ou no caso de outras pessoas, tem hora que você fica tão grande que é impossível o pessoal te ignorar. Porque você começa a ficar tão grande, ter uma base de fãs tão grande, que as pessoas não podem simplesmente, ah não, deixa ele lá, deixa ele lá. E aí não tem como, entendeu? Isso acontece, né? Eu tô abrindo portas com algumas marcas, mas o que você falou é incrível, né? Porque justamente por não tomar lado político... Que ajuda, né? Não, assim, justamente por não tomar lado político, eu deveria ter mais portas abertas. Mas não é assim. Mas é o que você falou, porque a gente sabe que tem um lado pra ser escolhido, né? A gente tem um lado pra gente militar, pra levantar bandeira. É, tem uma cartilha que fica mais fácil, né? Se você tiver... Exato, tem uma cartilha que fica mais fácil. De politizar seus vídeos e eu vejo que você evita politizar seus vídeos. Exato, cara. Eu não vou negar, tem gente que fala assim, Peter, é impossível você não levar pro teu viés político. Claro, claro. Cara, é a minha visão, lógico que eu vou levar. Lógico, mas o lance é que eu tento não levantar bandeira, eu tento não militar. Mas quando eu vou falar, as opiniões tendem pro meu lado, sim. Mas levantar bandeira, eu não levanto. Então eu sempre vou tentar ser, como a galera chama de isentão, entre aspas, né? Mas o meu foco é cultura pop, cara, cultura nerd. É o que eu gosto de falar. Eu acho que se você começar a transformar teu canal no canal político e cultural, você fica refém desse conteúdo. As pessoas vão lá pra assistir isso, pra assistir opinião política. Que não tem problema também, só que você fica refém disso, né? Exato. A galera, você vai falar, quem ganha Goku ou Naruto, a pessoa não vai querer assistir um vídeo desse. Vai querer assistir. Pô, quais são os politicamente incorretos que estão acontecendo aqui? É, o que eu vejo hoje é assim. Saiu uma série, sai um filme, todo mundo fala, ah, esse filme é esquerdo ou é direita? Esse filme é... Lacrate ou Nerdola. Lacrate ou Nerdola, exatamente. E você foi ontem, anteontem, foi ver Deadpool e Wolverine. E aí? O que é esse filme aí? O que você achou? Cara, esse filme foi uma experiência muito bacana, né? Até agradecer ao Centerplex que fechou o cinema pra mim aqui, foi bom demais. E cara, eu fui com a expectativa... Sabe o que ele fechou pra você, né? Você não enxerga direito, você ia bater em todo mundo pra sentar na poltrona, ia derrubar uma galera. Não, a galera não sabe, mas eu sou obrigado a sentar lá atrás do cinema, não posso sentar pro meio. Se não você não... Não, porque minha visão, eu não tenho visão periférica, né? Então, se eu sento muito na frente, cara, eu tenho que ver assim, né, cara? Ah, você fica mexendo a cabeça. É, eu fico, pô, o que tá acontecendo ali? O que tá acontecendo ali? Então, eu tenho que ver pra trás, porque eu prefiro ver pequeno na tela. Então, pra mim, quanto mais atrás, melhor. Me lembra uma vez que eu fui assistir Matrix, cara? Uma sessão também fechada pra mim. Só que, fechada pra mim não, pra imprensa, né? Só que só tinha vaga na primeira fila, lá atrás. Mas, sentei e falei, vambora, não vou ficar aqui. O negócio não vi, não vi. Mas, o Deadpool e Wolverine... É, como foi a tua experiência? Eu fui com hype alto, porque, porra, tava vendo... Eu sou o suspeito, né, cara? Você fica vendo tudo que aparece? Tudo, cara, qualquer tipo de vazamento. A gente vai construindo, vai montando todas as peças do quebra-cabeça. A gente começa a ter noção de como é que vai ser o filme, né? Mas, uma coisa interessante, cara, do filme do Deadpool... Eu já até dou um spoilerzinho bem singelo. É que o filme é do Deadpool, que não é do Wolverine. Muita gente acha que... Ah, tem Wolverine também. Também tem Wolverine, mas o filme é do Deadpool. Não vamos se enganar. Mas, uma coisa que eu sei que o Deadpool é muito imprevisível. Por mais que o filme fosse previsível, vai ter muitas cenas. Muitas nuances de imprevisibilidade do Deadpool. Porque isso é muito fiel aos quadrinhos. Então, cara, o que eu vi ali foi um filme divertidíssimo, cara. Vamos falar disso, a diferença do quadrinho para o filme do Deadpool. Quem que era o Deadpool no quadrinho? Ele aparece como secundário? Ele quebrava a parede também no quadrinho, falando com o leitor? Como que é? Total. O Deadpool, ele começou, ele surgiu, é uma criação do Rob Liefeld. Rob Liefeld, cara. Rob Liefeld, aquele cara que botou o peitoral do... Coloca a imagem aí do Capitão América com o peito de pombo, né? Exato. De lado, de lado. De lado, com o peito aqui. Pô, com o peito aqui, cara. Dá pra pendurar até a roupa aqui na frente. Mas, cara, puta, eu gosto muito do Rob Liefeld, cara. Eu acho que o cara é uma lenda, né? O cara que solta o velho, quando tem que soltar. Total, total. Então, ele criou o Deadpool como uma sátira ao Deathstroke. Ah, é? Cara, o Deathstroke, ele é o clone... Olha só, olha os uniformes. Sabe qual é o nome do Deadpool? Wade Wilson. Tá. Qual é o nome do Deathstroke? Slade Wilson. Foi pra ser, ele sabe que é. Foi pra ser... Só que foi porque o Deathstroke, o mercenário, ele é um cara... Ele é um personagem muito sério. Não faz piada. Porra, o Hulk é uma paródia completa, né? Então, ele foi criado pra ser uma coisa rapidinha. Pra ser um personagem temporário. Então, ele foi criado como uma paródia do Deathstroke. É meio o lobo da Marvel ou não? O lobo da Marvel também. Não, o lobo da Marvel não, o lobo da DC. Não, então, mas pra ser o lobo da Marvel, entendeu? Uma versão da... É. O lobo também tem esse negócio de ser... Tem, só não quebra a quarta parede. Mas, é, o lobo tem o seu lado mais sério também. Só que ele é muito engraçado. É. Porque o lobo, ele é engraçado por ele só, né? É. O cara não aguenta nenhum desaforo. Lanços golfinhos, né? É. O Deadpool também, ele é assim, um pouquinho. Só que o Deadpool no... O Deadpool ficou desse jeito. Já começou quebrando a quarta parede nos quadrinhos. E foi bem nos quadrinhos logo de cara ou não? Cara, justamente por ele ser um personagem temporário. A gente sabia que ele seria um personagem temporário. Então, quando ele chega quebrando a quarta parede nos quadrinhos, você não liga, cara. Sabe? Vai sair... Só que você acostuma tanto, cara, que você quer ver isso mais vezes. Sabe? Você vê, ele... O Deadpool, ele é um personagem que trabalha muito a metaficção. Não sei se você entende esse conceito. Qual que é? Porque a ficção é o que acontece ali dentro da obra. Metaficção é o que acontece fora da obra. Ah, ele traz pra dentro todos os bastidores... Pra dentro da própria obra e transforma isso em narrativa. Cara! Por exemplo, em Deadpool mata o universo Marvel, ele vira pro Wolverine e fala o seguinte. Você não morre... Não é que você não morra por causa do seu fator de cura. Você não morre porque você é um dos personagens mais importantes da Marvel. Então, isso na hora... Tipo... É... O Wolverine fala assim, como assim? Não entende. Eu não sou um personagem. Ele entende. Só que faz sentido o que ele tá falando, né? E ele faz a mesma coisa agora nesse filme. Ele também trabalha muito essa metaficção. Traz muito conceito de fora, sabe? Ele criou... Justamente com esse conceito... Não sei se posso dar spoiler aqui, né? Melhor não, né? Faz o seguinte. Você vai dar spoiler agora? Eu posso dar spoiler agora ou eu posso não. Não, pode... Você vai dar spoiler. A gente vai colocar na tela. O Léo vai colocar na tela um tempozinho de quanto dura o spoiler. Aí quem tá assistindo agora pula direto pra depois o spoiler. Quem tá assistindo aí fora vai rolar um spoilerzinho pequeno, tá? Mas bem pequenininho. Tá. Fazer nada, né? É porque o Wolverine morre no final. Mentira, não é isso não. Não é isso não. Mas... De novo, foi logo. Mas é porque esse conceito de metaficção, ele traz de novo, agora pra Marvel, explicando um novo conceito do multiverso Marvel. Porque como é que o UCM tinha explicado... Explicando? Foi explicando primeiro em Ultimato, né? Que é aquela coisa de... Saiu do... Viajou no tempo, cria-se uma nova linha temporal. No universo do Loki, quer dizer, na série do Loki, foi criada uma nova explicação pro universo. É uma linha central com várias ramificações. E tipo, você faz qualquer coisa errada ali dentro, você destrói. Acaba que a TVA poda a linha temporal que foi ramificada ali. E agora nesse conceito, um novo conceito... Porque assim, agora que a TVA não tem mais vilão, não tem mais por que podar, não acontece mais nada errado. O Loki tá segurando todas as linhas temporais. Tá segurando a árvore, o Higdrasil, né? Então ele tá tomando conta do multiverso Marvel, o Loki. Não deixando nada que aconteça errado. Então, a Marvel precisou criar um pretexto, uma narrativa, pra que a TVA continue funcionando. Pra que continue existindo uma polícia de variação temporal. E eles inventaram um novo conceito, que é o âncora de um universo. Você vai perceber que isso é totalmente de metafixão. O âncora de um universo é o personagem mais importante daquele universo. Então o que acontece? O Deadpool falou que... Quer dizer, a TVA explicando que no universo da Fox, que era outra linha temporal, o personagem principal não tava lá, porque morreu o Logan. Então não tem mais sentido aquele universo continuar. Cara! Que é o do Quarteto Fantástico. É, exato, exato. Então eles criaram um novo conceito. Então a história é essa. É o Deadpool tentando buscar um novo âncora. Que legal. Que o universo da Fox, cara. Então ele traz muito esse conceito, cara. E esse filme foi muito, muito fiel aos quadrinhos, cara. Muito. É, teve muita adaptação pegando de, é, tipo, o Mato do Universo Marvel, Old Man Logan. Teve muitas nuances ali que você percebe. Mas o cara tem que ser muito fã de quadrinhos, entender, muito de quadrinhos pra entender as piadas? Não, pra entender piada não. Pra entender piada não. Mas alguns, você vê algumas coisas acontecendo no fundo e você percebe. O jeito, por exemplo, desse novo Wolverine, que é um cara mais pra baixo, é muito fiel ao Logan. Porque é um cara que já tava entregue. Ele é um cara que acabou o universo dele, do Logan, por causa do próprio Logan, né? Quer dizer, acabou o universo, acabou os personagens, acabou a vida dele por causa do Logan. Nesse também. Ele é um Wolverine completamente amargurado. Então você percebe umas nuances ali. Quando a gente fala que o roteiro do filme é fraco, tipo, o roteiro do filme é, não tem muita história. Porque a gente tá indo pra ver uma história do Deadpool e é muito previsível, né? Tá. O Deadpool que é imprevisível. Mas tem sim umas referências, umas nuances profundas ali, sim. Mas não é um filme muito adolescente, só pra dar risada? Não, cara, não. Ao contrário. Tem gore pra caramba, sangue. Sério? Piada, palavrão, sexualidade pra caramba. Muito. É 18 anos fácil ali, cara. Cara. É, quase que eu fui barrado, Vilela. Não, é sério. O cara pediu uma identidade. Faz parte. Faz parte. E... Mas e aí? Você tava com hype lá em cima e... Cara, já começou a cena de abertura, cara. O Deadpool remitando, cara. Era engraçado demais ele dançando, cara. Você me lembra aquela dancinha dele com o Homem-Aranha lá naquela música do Taylor Swift? Shake, 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 shake. Mas eu vi uma versão do Deadpool com o cabelo longo, todo bonitão. Tem, cara, tem, tem, tem. Tem. Cara, tem uma cena... Eu não posso falar, mas tem uma cena muito engraçada desse cara, cara. Ele rouba a cena também. Algumas pessoas do Deadpool roubam a cena. Pô, que legal, mano. Você vai curtir. Você não assistiu ainda não, né? Ainda não. Lógico que não, né? Quero ver, quero ver, quero ver. Vai curtir, vai curtir. Vai com a Patrônia, se morri pra caramba. Vai com a Patrônia. Vai com a Patrônia. Legenda por Sônia Ruberti